O que é isso, mulher maravilha? É esse menino aqui que tá fraco que nem um búfalo, tá entendendo? Porque não quer comer de jeito nenhum. Mas peraí, você não pode fazer isso com o menino, deixa comigo, deixa comigo que eu dou a papinha pra ele. Você sabe quem dava papinha para o Robin quando ele era pequeno? Era eu! Todo mundo sabe que eu dava papinha para o Robin. Também. Ele vai comer com titio, vai comer tudinho com titio, vem cá, e tuquinha do titio, vai comer toda a papinha pra ficar homem, forte, machão igual titio. Venha, come a papinha, olha titio vai dar papinha, não faz isso que titio fica zangado com você. Esse menino é fofo. Calma, calma, calma. O Batman sempre cuidou do Robin, e o Robin quando era pequeno também era assim. Não comia, tipo, com esforçozinho. O que vocês tão falando aí? Tão falando mal de mim aí? O que que eu fiz? O que que foi? Não, menina, é que esse menino não quer comer de jeito nenhum. E nem o tio Batman tá conseguindo dar papinha pra ele. Ah, deixa comigo. Ninguém dá melhor essas coisas do que eu. Ah, o que é isso? O que? Não admito. Eu sempre dei papinha pra você. Come, come, senão titio vai perder a parte de paciência e vai te enfiar isso na goela. Come! Não quero. Ele não quer. Não adianta. Então vamos tentar outra coisa. Deixa comigo, deixa comigo, tadinho do priminho, né? Olha, o priminho Robin vai dar papinha pra você. Não sobra não, viu? Fica quietinho. Não fica querendo chorar. Fica quietinho. Não vai chorar não. Não sobra. Não sobra. Não sobra. Não sobra. Não sobra. Não sobra. Fica quietinho. Quietinho, tá? Olha, ninguém da papinha é melhor do que o priminho Robin aqui. Ninguém dá. Não vai dar. É? Ah, hum. Toma. Não quero. Segura aqui. Aga. 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 Aga não. Aga não. Esse filho velho. Nem vai tomar papinha. Apapinha. Mas, não, não. Deixa comigo! Deixa comigo votar água, eu vou tomar a aguiha! Não, vai tomar aguihinha! Aguinha! Aguinha, depois ele come água. É lógico! HEE-HEE-HEE-HEE-HEE-HEE! Tá aqui a água! Aqui a água! Aqui a água. Toma aguihinha. Hum, viu? 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 Viu como é que ele tomava a aguihinha? Ah, garoto. Se eu percalag paciência, com você garoto. Eu mato esse seu filho, Mulher Maravilha, eu mato esse. Sim, sim. Olha, você vai tomar essa gasolina agora, é a força! Não, avança! É a força! O que está havendo? O que é? O que está acontecendo aqui? Esse menino não quer comer de jeito nenhum! Quero saber o que passa com o meu sobrinho. Maior lubuma, maior lubuma! Chora, é que esse menino não quer comer de jeito nenhum! Deixa comigo. Lá na selva, quem faz os pigmeus comer a comida que eu distribuo, sou eu! Só eu faço o pigmeu comer! É por isso que eles não cresceram! Eu dou-lhe um soco também na correia! Vem aqui, rapaz! Vem aqui, rapaz! Calma! 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 Estamos todos nervosos! Quem vai dar papinha pra ele, sou eu! É a mamãe, é claro! É a mamãe da... A mamãe da... Faça moça! Que mamãe o quê? É lá a mamãe! Aqui é a mamãe! 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 Atenção! Deixa que eu darei a papinha pro neném! Enquanto os dois batem coruja, se pirulita, porque deixa que eu resolvo o negócio! Pode ir pras suas aulinhas de bordado, de costura, que eu... Calma! Enfio-lhe a palma pro meio da orelha! Deixa comigo! Eu te arrepinto em respeito ao meu sobrinho! Você não te matava! Eu te matava! Vai! 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 Vai, neném! Papinha! Titio! Tá adoro papinha! Titio da... Né! 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 Não tem mesinho, porque ser muito pequenininho vai ter mesinho, né? Né! 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 Quem vai ter? Não tenho pai da mesa e eu? Não quero! Toma papinha! Não quero! Toma papinha! Ah! Ah! Rai, bebês! Fale-se! 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 Tinho vai dar minha sempre! Isso aqui! Fale-se! 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 Obrigado.